e temos aqui uma obra pronta da prefeitura que a gente tem ligação aqui desse veio do córrego que vai até o córrego caguaçu ali aonde está tendo outra obra da prefeitura de são paulo em conjunto com aço sabés que está aqui ó essa obra já está pronta em bom que se diga que essa obra aqui também tem a participação do nosso vereador Gilson Barreto aqui na região de Vila Bela fizemos aí um turno em todas as ruas a maioria das ruas temos aí o encaminhamento para a prefeitura para o gabinete do vereador Gilson Barreto e para ajudar é lógico né a prefeitura o fato é que aqui a gente mostra trabalho a gente mostra serviço e a gente está com prefeito prefeito Ricardo Nunes depois de um tempo está fazendo essa obra aqui e o nosso propósito é o simples visão planejamento resultados dê um like nesse vídeo juntos a nós